Olá, seja bem-vindo ao Terra Park Eco Resort. Olá, eu sou a Marcella e o Terra Park preparou uma experiência inesquecível para você neste mês de março. Aqui, em Minha Natureza, em um dos melhores resorts do Brasil e da América do Sul para famílias. No pacote Boteco, o Terra Park preparou atrações incríveis para você e para sua família com o Welcome Drink, oficina de culinária, campeonato de caipirinha, oficina de artes, caça divertidamente e muito mais. Você merece esse momento de lazer e descanso com uma infraestrutura completa. Complexo aquático com 10 piscinas, 6 toboáguas, piscinas aquecidas com o furô e sauna, áreas de lazer com mesa de ping-pong, cenuca, quadra de vôlei de areia, campo de futebol suíço e dois lagos de pesca esportiva. Atividade recreativa com uma super equipe de monitores. Refeições temáticas com cerveja Skol, Brama e outras marcas, refrigerante Coca-Cola, Guaraná e outras marcas. Suco concentrado, sobremesas, cortesias e à vontade durante as refeições. Esporte de aventura com paintball, tirolesa, arborismo, passeio de caiaque, paredão de escalada, passeio de cavalo e muito mais. Traga toda a família e vim viver momentos inesquecíveis com a gente. Tchau! Tchau!